E voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers. Vamos continuar aqui a historinha, né? Capítulo 12 agora. Eu, como de costume, né? Grandei um pouquinho com os personagens, né? Ninguém pegou 19, galera. A gente chegou num nível onde demora pra upar agora. Vamos lá, vamos seguir com o capítulo. Tomara que esse capítulo não seja um sofrimento, como foi o capítulo passado, passado onde os guests, os personagens não ajudaram em nada. O isi? Kikaku-de-tik-jinn jou no usi, mous-gum-jum-jup-no-司令-kutum, فaitaka-di-jnar-jum-jau-kutum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu. Fétat-jum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu. Mous-gum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu-kutum-jutsu. Primeiro, os Lohan e Sokias estão atingindo o local de Limelik, e se aproximando do local de Limelik. No fim, os Sala e o Morsão estão atingindo o local de Sala. Os Sala estão atingindo o local de Morsão. Primeiro, eles estão atingindo o local de Morba. Tô com uma balinha de menta na boca Aquelas balinhas que ardem a língua Nossa, começou a separar do grupo Não, peraí Civis, isso é péssimo Caramba, a gente tem que salvar civis, então Aê, vambora Deixa eu pegar minha balinha de mentos aqui Deixa eu ir embora Essa missão é nojenta, hein, galera Quem tiver Pegando no vídeo aí, já deixa aquele like Que essa missão é nojenta Mata aqui Bate Toma, cuzão E aí Hum Será que eu vou apanhar? Acho que eu não apanho aqui, não Vamos usar a defesa aqui Aqui, aqui é meio, aqui é meio ruxar e meio não, galera Tipo Aqui vale a pena ruxar E também não vale Nessa missão aqui Se a gente ruxa demais Vem bicho demais Se a gente não ruxa As pessoas morrem A gente acaba sendo cercado Dá merda Ganha uma habilidade Eu não sei Qual bicho eu deveria focar Sendo sincero Eu vou atacar O de perto, vai Eu vou guardar uns pontos Aqui com a nossa arqueira Pra poder fazer uns estraguinhos Lá na frente E vou ficar aqui Tapando a passagem dos inimigos Esse bicho aí vai me atacar Eu tapo a passagem dele Vou usar a postura atenta Um vai dar a volta pela pedra Provavelmente, né É o seguinte, maluco Retorno pra curar Toma Enchi minha vida Não tenho como chegar ali Pra bater, infelizmente Ele vai direto no civil, né Vamos ver Foi direto Foi direto no fazendeiro Coitado O que é isso? Nossa, crítico? Que isso, cara? Tá, vamos fazer o seguinte Postura atenta de novo A minha ideia aqui é a seguinte, cara Não tem como eu Ficar aqui muito tempo Sem eu conseguir Sem eu conseguir matar algum bicho Eu tenho que matar algum bicho aqui Tipo esses bichos aqui que vão ter que atacar a gente agora Ah, a Sarah não vai morrer A Rogue, mas o cara pode morrer Eu vou ficar do lado dele, vai Eu tenho chance de desviar do ataque Então vale a pena Toma, morre aí, bicho Ah, vamos vir pra cá Vamos Usar a defesa Que a gente vai apanhar pro cachorro Pro lagarto, cachorro Sei lá que bicho é esse Filho da puta Nossa, agora eu vou apanhar pra outro Nooo Desviei Matei também Será que eu consigo desviar e matar de novo? Eu acho impossível isso Acho que a nossa sorte acaba agora, galera Se eu desviar do próximo ataque, eu sobrevivo Desviou, tô vivo Não acredito A sorte tá do nosso lado A sorte tá do lado do personagem ali A sorte tá do lado da nossa assassina Eu vou ter que ficar esperando, galera Tem um tanto de bicho aqui que a gente só não vai conseguir avançar Nossa, mas que sorte, cara Me curei Recarregou o elixir Ahm... Droga É, bate Nossa, meu crítico Caramba Será que eu vou morrer? Eu vou usar o elixir, vai Eu não tenho certeza se eu vou morrer Eu vou correr pra cá Porque A chance de eu sobreviver é maior Vamos usar o empalador aqui Se acertar os dois, mata os dois Não matou os dois, cara E acertou os dois, né Caramba Eu e minha Eu e minha Big Mouth, né Vamos vir pra cá Defesa Pra não morrer Perder menos vida Toma Eu aceito apanhar com o personagem Glenn Porque ele... Ele dá um dano bom E tem chance de gritar maior Ah, mano Mais cachorro, galera Cara Parece que o começo é só sobrevivência aqui, né Dá pra ver Com clareza que Que a gente tem que sobreviver aqui Ferroada da brabuleta Pronto, matei Ahm... Vamos usar um elixir aqui Ahm... O grandão anda até aqui, né Vamos vir até aqui Morreu Pronto Acabou Ganhamos bronze pra vender Bronze é um recurso que a gente vai vender Ahm... Eu vou usar elixir em mim E vou ficar longe daquele pesadão ali, galera Por enquanto ninguém morreu, né Pesadão Ih, mano Eu tô sem Nada pra usar aqui Sem nenhuma cura Nada Nada, 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 nada Ahm... Cadê o O personagem aqui Cara, o que que eu posso fazer aqui Sendo sincero Tipo Vem pra cá Mata esse lagarto aqui Sei lá Ahm... Vem cá pra frente Fica parado Vem aqui Droga Droga Ahm... Eu tenho medo de... Eu vou finalizar Eu vou gastar O elixir pra apanhar Isso Pronto Agora eu vou usar o elixir Depois eu vou tocar no veil Pra poder encher o elixir Quisimos bastante gente fugir, maluco Vamos curar esse cara aqui Ahm... Vamos tentar lutar com os inimigos aqui Parece ser uma ideia inteligente Vamos usar uma postura atenta Que se a gente não tomar o dano A gente revida É arriscado Mas vale a pena Ahm... Vamos usar defesa com a personagem aqui Que tem chance de desviar Ahm... Toca no veil Não, eu tinha que usar o elixir Antes Que droga Eu fui estúpido agora Eu fui bem animal agora Galera Eu fui bem burro Eu fiz merda aqui Tá Vamos usar aqui a alma de pedra E vamos atrair Atenção Eu vou ignorar aqueles lobinhos lá atrás Deixa eles virem pra cima Lobinho, lagarto, sei lá Essa estratégia com o Glenn É arriscada Mas... Pode ser que funcione Ao nosso favor Ah, tanto que o cara foi na mulher Opa Não deu tudo errado Tamo bem ainda Essa missão tá bem difícil, hein Tá bem... Ok A dificuldade dela E cada mortal Vai reduzir a armadura do grandão Pro nosso Vin Diesel Matar ele Pronto É sobre isso É sobre isso, Brian É sobre isso Agora eu vou vir pra cá E vou ajudar o grupo Toma Morre Então, qualquer um que eu atirasse aqui Tava no lucro A gente saia no lucro aqui Ahn Toma Ahn Deixa eu abrir esse baú aqui, mano Pode ser que a gente não tenha Ó, dir uma espada Nossa, que legal Vou usar a defesa Sombra Vivo Vai dar muito dano Droga Não gritou Droga Não... Morreu Ah, pelo menos uma Deu tudo certo, cara Tudo que eu planejei Deu certo GG Por enquanto Ninguém morreu Por enquanto Mas é um por enquanto Assim Bem... Alguns podem morrer A qualquer momento Sabe Sabe Tchurururu Vamos dar A ferroada Da borboleta Borboletinha Tá na cozinha Mata aqui Pronto Acabou E... Vem o Glenn, mano Glenn Venha para cá Ah, eu vou apanhar Vamos usar a defesa Vamos usar o Elixir aqui Pra manter topado o personagem Vem até aqui Usa a alma de pedra E reza para apanhar Para revidar Opa Errou Que bom que eles atacaram O Vin Diesel, mano Nossa Mais cachorro Mais bicho É cachorro isso, mano Até agora eu não sei Não gritou, cara Inferno Pronto Mateu Mateu Matei Eu acho que o certo É vir para a pedra Aqui, né É o melhor A melhor estratégia É a pedra Aqui Tentar usar a pedra Como cobertura Ou matar esses inimigos Aqui Pelo menos um desses Bichos aqui Atrás Tem que morrer Cachorro Lagarto Canino Sei lá Pronto Ferroada da brabuleta Não vou morrer A arqueira Não atirou É burra Não aprendeu A atirar Na escola De arquearia Aê Matou Troca com o amigo Aqui Não, não é trocar arma Não Eu estou viajando Cara Tomara que nenhum bicho Chegue no Glen Tipo Nenhum Senão ele morre O chefão está ali em cima O líder do bando ali Vamos curar o Glen Graça do caçador Meu Deus do céu Tem que matar os lobos Aqui atrás Galera A arqueira não atira Que droga Cara A arqueira não atira No bicho Cara A arqueira não atira Eu vou ter que matar esses bichos aqui Pra fazer o personagem sobreviver Ou aumentar a chance dele sobreviver Maluco, que droga Vamos usar alma de pedra aqui Eu queria poder voltar e matar o outro lobinho ali Lagarto, sei lá que porra é aquela Eu tô o vídeo inteiro sem acertar o que que eu morri Ah, droga, o Glenn morreu Tá, não tem problema não, Glenn, morre aí Não tem problema não, Glenn, tá tranquilo O Vin Diesel tá comendo rabos ali Meio que sem querer a gente limpou o caminho pro chefe final Pronto Mada, mada Nossa, minha arma tá quebrada, galera Caramba, minha arma quebrou Minha cuca Vamos lá, Vin Diesel Rugido Toma O rugidão ardente é muito forte, mano Tá, eu não vou abrir aquele baú ali Não vou me... 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 Me adiantar, senão eu tô fudido Ahn... Com você eu vou abrir o baú Vai todo mundo no cantinho Enfrentar o chefe Filho da mãe, cara Vai tomar porrada agora, otário Picada mortal Não tem mais armadura, né, cuzão? Vamos usar o Elixir No caso dele não morrer, a gente fica vivo Cara, que missão pesada, doido Vou dizer uma coisa Que missão pesada essa daqui Vai morrer, otário Filho da mãe Ah, morreu, galera Cara, que missão difícil, cara Porra Perdemos o Glenn, mas a missão Porra, cara Olha o total de XP que a gente ganhou Tiramos uma nota bunda, né Mas a missão foi bem... Foi bem difícil Conseguimos dar conta dos mortos Devemos estar seguros agora Toma a área, Glenn Ih, maluco, o exército foi destruído Caramba Caramba Então os mortos estão ganhando, cara Essas criaturas estão vencendo, galera Vamos ver o que a gente coletou aqui no final da missão Que a gente definitivamente precisa reparar os itens Nossos itens estão... estão quebrados Olha a adaga da personagem aqui Já era meu dinheiro Tipo Já era meu dinheiro, cara A Dirks é uma adaga Olha só Eu pensei que a Dirks fosse outra coisa Vamos equipar na personagem isso aqui E deixar ela preparar Tem um acessório novo, né Que caiu aqui É o quê? Medalhão de longa vida Vamos colocar no Glenn Tá morrendo demais ele, coitado Vamos ver treinamento 159 Eu vou upar a Hulk Sobrou 100 É muito XP, cara Que a gente ganha Vou upar o Lug E não sobrou muito ponto, não, hein Eu vou guardar Porque vai que a gente precisa de maneira... De maneira desesperada, né Remove dela aqui Coloca essa arma nela Eu vou usar essa Dirks Nas missões Tipo Eu vou usar as armas fracas E vou usar as armas fortes Quando eu precisar De algum dano É... Algum dano melhor Eu até agora nunca tenho uma espada melhor Pro personagem Eu só posso aprimorar a lança do cara Não dá Já tá 100% aprimorada Acho que eu posso aprimorar pelo menos um arco aqui Bom, é isso, galera Não deu pra aprimorar, não Eu vou encerrar por aqui O comerciante tem novas armas aqui pra comprar Mas é tudo coisa que eu simplesmente não consigo Não consigo mais usar Eu vou vender... Isso aqui de aprimorar a lança Pra ficar com um pouquinho de dinheiro Pra gente poder dar upgrade em armas, beleza? Valeu por terem assistido Esse foi Redemption Reapers O próximo vídeo vai ser pior do que esse aqui Tchau Tchau